Hello, Jailovers! Pra quem não me conhece, Caio aqui de paraquedas, eu sou a Andressa Caroline do blog Parte do Meu Ar e eu quero saber como é que você aí tá hoje, se tá tudo bem, tudo beleza, porque graças a Deus eu estou muito bem ainda mais com vocês aqui, obviamente, né? E pro vídeo de hoje eu trouxe três ideias de decoração de Natal, criativas e diferentes e uma delas é aquele gnomo super fofo que tá ali atrás de mim, que eu fiz utilizando uma meia e vocês podem reutilizar uma meia ou uma blusa velha que vocês já tenham em casa, que é muito fácil de fazer Então, ó, deixa bastante like nesse vídeo, curte muito mesmo pra eu trazer mais ideias de Natal e diferentes Então, se você for novo aí, se inscreve aí embaixo no botãozinho vermelho e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e bora lá aprender? Pra essa primeira ideia, eu cortei duas tábuas de pinos com 1,10m por 5cm posicionei uma por cima da outra, deixando elas alinhadas e bati um prego grande lá em cima com mais ou menos uns 2cm da ponta e aí, depois de bater bem, é só abrir a madeira dessa forma pra gente poder encaixar uma outra madeira embaixo pra fazer a base e essa outra madeira tem que ter 70cm por 5cm de largura e aí é só posicionar, fazer dois furos em cada lado e parafusar Ah, pessoal, e essa madeira de pinos eu comprei em uma madeireira eu paguei R$14,00 em uma tábua de 20cm por 3m aí ela vem toda rústica, áspera, é só você pedir pra planar a madeira pra ela ficar lisa assim e cortar com as medidas que você quer, que ainda sobra uns pedaços e é muito barato e vai ficar assim com formato de triângulo aí eu peguei outra madeira com 40cm por 15cm pra fazer a base e a árvore não tombar posicionei embaixo, deixando centralizado, fiz 3 furos e parafusei e gente, essa árvore fica muito barata mesmo e é super fácil de fazer é uma ótima opção pra você economizar e decorar a casa pro Natal de um jeito diferente e a base vai ficar assim aí é só você pintar usando tinta PVA ou tinta acrílica pode ser tinta de artesanato ou até mesmo alguma tinta que sobrou pra pintar a parede aí na sua casa e você pode escolher a cor que quiser eu pintei de branco porque eu queria uma árvore mais clean mas se você quiser pode pintar de verde, vermelho ou a cor que você quiser porque afinal a árvore é sua, né? pra pendurar as bolinhas eu usei esse cordão fino dourado de Natal e comecei dando dois nós ali no prego pra ficar bem firme mas você pode usar barbante, linha, alguma outra cordinha que você tem em casa cortei o excesso ali da pontinha e aí fui dando a volta na árvore inteira deixando a parte de trás com o cordão na diagonal e na frente o cordão ficou reto pra colocar as bolinhas e elas não descerem embrulhou enrolou pausa aí, pausa a gravação eu não tô conto ah, e é importante você puxar bem a linha pra ela ficar bem esticada porque senão a hora que você colocar a bolinha ela vai pesar e vai descer e aí não vai ficar legal então aí no final é só você dar duas voltas ali no cantinho da madeira e dar dois nós e cortar a pontinha e vai ficar assim aí eu usei três cores de bolinhas diferentes e pra pendurar elas eu cortei usando um estilete do lado desse ganchinho na lateral e vai ficar abertinho assim pra gente só encaixar na linha que assim fica muito mais fácil e aí é só encher a sua árvore com um monte de bolinhas e o legal é que você pode reutilizar aquelas que você talvez já tem em casa dos anos anteriores e pra decorar o topo da árvore eu peguei um pedaço de EVA com glitter dourado que eu já tinha aqui em casa contornei o molde de estrela atrás e esse molde vai estar lá no meu blog o link vai estar disponível aqui abaixo do vídeo na descrição aí é só recortar e colar no topo com cola quente ou alguma outra cola que você já tem em casa pra finalizar eu coloquei um pisca-pisca prendendo lá em cima e dando a volta seguindo a linha que está na árvore ah, e aquela estrela ali eu fiz com EVA mas se você tiver alguma outra já pronta dessas que você compra pra pôr na árvore pode ser também ah, e uma dica que eu dou é usar um pisca-pisca transparente assim pra ficar mais bonito e a nossa árvore de natal de madeira já ficou pronta e eu tô apaixonada nela achei que ela ficou linda acho que eu não vou nem montar a minha árvore de natal do ano passado porque eu já gostei demais dessa e aí, o que você achou dela? pra essa ideia vamos precisar de uma meia branca que você já não use mais e pedrinhas pequenininhas assim ou areia aí é só colocar dentro de um saquinho amarrar puxando um nó bem firme e cortar a pontinha vai ajeitando o saquinho pra ficar mais com formato redondo e aí é só colocar dentro da meia depois de colocar dentro da meia é só ajeitar novamente pra ele ficar bem redondinho e amarrar com barbante ou alguma linha e dar dois nós bem firmes e depois é só cortar o excesso da meia em cima e vai ficar assim separe essa parte e agora vamos fazer a barba pegue a lã branca e prenda com o dedinho dando 50 voltas na mão com a palma inteira aberta e aí é só cortar a pontinha passar um outro pedaço por dentro e dar dois nós bem firmes depois é só abrir embaixo e usar um pente ou uma escova pra desfiar essas linhas e ficar como se fosse uma pelúcia vai ficar mais ou menos assim e é só amarrar no saquinho bem firme e ajustar ali pra ficar certinha a barba você também pode fazer a barba usando o barbante fazer esse mesmo processo ou usar o tecido de pelúcia aí é só cortar dá uma paradinha com a tesoura ali do lado ou embaixo e aí é só colar o nariz eu usei a cola de silicone líquido e o pompom mas você pode usar outras colas ou algum outro material pra fazer o nariz pra fazer o gol eu recortei um retângulo no feltro com essas medidas mas pode ser outro tecido ou alguma blusa velha ou meia que você tem em casa dobrei ao meio e cortei na diagonal de baixo pra cima formando um triângulo aí só passei a cola nas laterais e colei um outro triângulo do mesmo tamanho por cima espera a cola secar bem mesmo e aí depois é só virar ao avesso faça uma abertura na parte da frente embaixo pra ficar mais fácil na hora de encaixar aí é só passar a cola por dentro e colar no saquinho pra decorar a ponta do gorro eu fiz um pompom usando lã dei 30 voltas em dois dedos e aí fiz o mesmo processo da barba cortei um pedacinho menor passei por dentro e dei dois nós eu fiz o pompom mas se você tiver um igual aquele que eu usei pra fazer o nariz na cor branca pode usar que vai ser muito mais fácil abri embaixo com a tesoura e dessa vez pra virar um pompom é só ir aparando até ele ficar menor e formar uma bolinha ai não esquece de desfiar pra ele ficar bem cheio e fofinho e vai ficar assim por último é só colar no topo do gorro e já está pronto o nosso gnome de natal é uma ideia muito simples e barata pra você enfeitar a sua casa pro natal pra essa ideia eu usei um arame recosido número 14 mas pode ser algum outro que você já tem em casa não precisa comprar um inteiro e ai é só começar colocando as bolinhas de natal embaixo da maior pra menor então eu coloquei um monte das grandes embaixo fui ajustando ali pra elas ficarem bem certinhas e ocupando os espacinhos entre elas e depois comecei colocando dos lados de cada uma as médias e por último as pequenas e depois de encher de bolinhas é só juntar as pontinhas do arame lá em cima enrolar uma na outra e cortar a pontinha de um lado que sobrou pra ninguém se machucar a outra ponta que sobrou é só formar um ganchinho ali pra poder pendurar no prego e colocar na porta ai o pessoal costuma fazer muito essa guirlanda reutilizando um cabide de ferro ai geralmente é só abrir um lado do cabide lá em cima ajeitar pro arame do cabide ficar arredondado assim dessa forma e depois é só enrolar de novo e vai ficar o ganchinho prontinho pra pendurar é super fácil se você não tiver esse arame e tiver o cabide é só utilizar o cabide e ai eu peguei um festão ali pra decorar fui dando a volta e depois cortei o excesso eu decorei assim mas você pode decorar usando galhos artificiais também e ai pra fazer o laço eu peguei uma fita uni as duas pontas e dobrei dessa forma apertando no meio e ai é só amarrar no meio usando alguma linha que você tem em casa ou algum cordão corta o excesso da linha e da fita e o laço já ficou pronto é muito fácil de fazer mesmo e ai por último é só colar ou amarrar na guirlanda e a nossa guirlanda de natal com bolinhas já ficou pronta e é uma ideia muito fácil de fazer vai muita bolinha? vai mas ai você pode reutilizar aquelas que você já tem em casa do natal passado me conta ai você já montou sua árvore de natal já decorou a casa aí pro natal porque aqui sinceramente eu ainda não comecei a decorar nada só tem os DIYs que eu fiz aí desses últimos vídeos mesmo porque o resto tá tudo dentro das caixas gente dá pra acreditar eu ainda não tive tempo de decorar a casa pro natal mas eu vou começar a decorar e a única árvore que eu tenho montada é essa do vídeo que eu fiz hoje que inclusive foi uma ideia que eu adorei achei que ficou linda mesmo ainda mais com os pisca-piscas e eu quero que vocês escolham aí qual dessas três ideias vocês gostaram mais a árvore o gnomo ou a guirlanda me contem aí que eu vou responder os comentários beleza então é isso um beijão e até o próximo vídeo fui